Este é o regulador. Dentro dele existe uma válvula que faz com que o oxigênio só saia quando você inspire. Quando você expira, o ar sai pela esquerda. Tai, como a gente faz pra cuspir? Tipo, se eu precisar dar uma escarrada debaixo d'água, como faz? Coisas desse tipo só vão sair por aqui. Aliás, acho que nem preciso dizer que não podemos conversar embaixo d'água. Nós vamos nos comunicar por sinais. Eu vou explicar os dois sinais principais. Quando tudo estiver bem, façam isso. É o sinal de ok. Quando estiverem em perigo, façam assim. Escuta, Sr. Jostar, por que a gente não se comunica usando os stands? Mas isso faz todo sentido. Isso é engraça. Eu até sei um monte de gestos. Queria ver se vocês sabiam. Tá dando pra ver a calcinha dela. É isso aí! Estamos prestes a ser atacados. Parem com essa palhaçada e vamos logo.